Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso canal Tio Pedro, eu sou o Pedro Henrique, este canal é o Tio Pedro e hoje, segunda-feira, hoje, excepcionalmente apresentando o quadro, né, fora da ordem, o quadro Atores em Carreira, né e a partir da semana que vem, né, os quadros vão voltar aos seus lugares, né, vai ser, os vídeos vão ser segunda, quartas e sextas, beleza? Então, essa semana, rapidinho, dá esse recado aqui, essa semana eu tô fazendo Atores em Carreira hoje, na quarta-feira vou fazer uma live e na sexta-feira vai ter o vídeo de autoajuda e tem uma novidade, viu, gente, a partir da semana que vem vai ter um novo quadro aqui no canal, beleza? que eu vou falar sobre amizades virtuais, beleza? Então, vamos ao quadro Atores em Carreira. Bom, gente, o Atores em Carreira hoje traz uma atriz que eu, particularmente, gosto muito, né, até porque eu acompanho a carreira dela desde que ela era pequenininha, né, é a atriz Isabela Garcia, né, tem alguns atores que eles fazem tanta falta quando não estão fazendo televisão, né, que de uma forma que eu procuro homenagear, sempre com muito respeito, muito carinho, né a memória dos atores brasileiros que merecem muito nosso respeito, nosso carinho, né, então isso é muito importante então, bom, eu vou começar aqui falando pra vocês um pouco, né, das coisas que ela fez vou estar mostrando aqui as coisas que ela fez, beleza? Vamos lá. Bom, vamos começar aqui pela data de nascimento, todo mundo gosta de saber essas coisas de televisão, né então ela é do dia 11 de junho e no mesmo ano que eu, no mesmo mês que eu faço aniversário, melhor dizendo junho, dia 11 de junho de 1967, né, atualmente ela tá com 53 anos, Rio de Janeiro, bacana, gente pra quem não sabe, é, vamos voltar aqui, peraí gente, eu volto já bom, pra quem não sabe, Isabela Garcia é irmã também da atriz, que começou pequena também, Rosana Garcia e ator que poucos conhecem, o irmão delas, né, o Ricardo Garcia, né, que largou a carreira muito cedo e ela era filha do ator e radialista, né, Gilberto Garcia, né, já saudoso e, gente, muito bom, né, família de atores, isso é muito bacana eu vou estar mostrando aqui alguns trabalhos que ela fez bem, o primeiro trabalho que ela fez, ela tinha somente 4 anos na época, né foi um caso especial, a Nívia, né, em 1971, olha só, depois em 1973, ela fez, aqui, ó, o semideus, né ela, ela, era, ela não, era a Clara Clara Penha, tá, Clarinha depois em 1976, vejo A Lua no Céu, onde ela era Douro, né depois, em 1977, Nina, onde ela era Isadora, eu me lembro muito bem desse personagenzinho dela no, no Nina, era muito bom, na novela Nina depois, veio Caso Especial Tiana depois, em 1978, Sítio do Pica-Pau Amarelo Sininho, eu me lembro também desse episódio depois, em 1979, ela fez Pai-Herói ela fez a Ângela, né, a Ângela Limeira né, era a filha da personagem da Elizabeth Savala depois, em 1980, Água Viva, né, aonde ela fez a Maria Helena personagem que era a filha do, é, Reginaldo Farias, né, era o Nelson Fragonard depois, em 1981, ela fez o Amor é Nosso, onde ela fez a Maria depois, em 1982, ela fez o Caso Verdade, né Vanice Lis, tá, Lisa, Vanice Lis depois, ela fez, em 1984, Corpo a Corpo e ela fez também, no Caso Verdade, Menino dos Olhos Azuis, né é, depois, é, em 1984 peraí, deixa eu ver aqui, que eu não perdi aqui tá, tá, Caso Verdade tá, vamos descer aqui depois ela fez Corpo a Corpo, tá onde ela fez a Eloísa, Rebelde, né era a filha da Glória Menezes é, depois em 85, ela fez de Quina para a Lua onde ela fez a Maria de Maria de Fátima, né era a filha da personagem da Eva Vilma e do saudoso Milton Moraes aliás, duas vezes ela fez filha de Milton Moraes, né no Amor é Nosso e também num filme, também eu não me lembro o título do filme ela fez filha também do ator Milton Moraes Anos Dourados onde ela fez a Rosemary era terrível também bacana esse personagem dela depois ela fez isso em 1986, tá, Anos Dourados Roda de Fogo onde ela fez a Ana Maria, né era a personagem que era fazia par com o ator Filipe Camargo, né isso em 86 ainda mesmo ano de Anos Dourados depois em 1987 Globo de Ouro que ela apresentou diversas vezes ao lado de César Filho depois em 1988 Bebê a Bordo onde ela fez a Ana Ana Bezerra, né que era a filha da personagem da fantástica, adorável e saudosa Dines Fates depois de Bebê a Bordo ela fez isso em 88 em 89 ela fez O Sexo dos Anjos onde ela fez a Isabela nome dela mesmo, né ela ela era também novamente par com o Filipe Camargo né depois em 1990 Lua Cheia de Amor né onde ela fez a Mercedes par do ator Maurício Matar na novela isso em 1990 em 1992 Perigosas Peruas eu nem sabia que ela tinha trabalhado nem lembrava Violeta em Perigosas Peruas ela fez em 1992 em 1993 Sonho Meu onde ela fez a Lúcia né bem depois em 1994 ela fez Você Decide Angelina onde ela fez a personagem Angelina depois Irmãos Corais em 85 onde ela fez a Lídia Siqueira tá depois em aqui acho que é em 1995 ainda Explode Coração eu não sabia que ela tinha feito em 95 né ela mesma que ela fez Explode Coração ela interpretou ela mesma depois você decide novamente né depois em 1996 ela fez A Vida Com Ela É A Vida Como Ela É né que ela fez diversos depois em 1997 ela fez O Amor Está No Ar não me lembro também que ela tinha trabalhado no Amor Está No Ar né Flora ela fez a Flora depois em 1998 ela fez Labirinto uma minissérie onde ela fez a Yolanda que era a Yo-Yo era rica excêntrica né depois em 1999 ela fez Andando Nas Nuvens onde ela fez onde ela fez a Uneide né depois ela fez Brava Gente ela fez a Malu né depois Você Decide novamente vários né a Ieda depois ela fez Estrela Guia né onde ela fez a Luciana Teixeira depois ela fez Sítio do Pica-Pau Amarelo onde ela fez Dona Dona Menequita né depois ela fez em 2000 né isso 2001 Sítio em 2003 ela fez Celebridade onde ela fez a Eliet né depois em acho que ainda 2003 ela fez a Diarista Maria 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 Meire desculpa Meire eu errei aqui depois em 2004 ela fez Fazendo História tá Elisângela tá depois JK JK eu não me lembro dela ter trabalhando JK JK onde ela fez a Deia Deia Pinheiro depois ela fez Belíssima também não me lembro dela em Belíssima Norma Norma Souza depois em 2006 ela fez a Diarista novamente Michele né depois ela fez Grande Família Socorro é isso em 2006 ainda eu acho né depois a Diarista de novo Maria Rita depois em 2007 ela fez Paraíso Tropical Adinorá depois ela fez casos depois peraí Dicas de um D1 Sedutor né onde ela fez a Renata depois em 2008 ela fez Casos e Acasos né Cristina depois em 2009 ela fez Cama de Gato Mariana Mariana depois em 2010 ela fez As Cariocas Dona Irene depois em 2011 ela fez Insensato Coração onde ela fez a Daisy depois em 2012 ela fez Lado a Lado né também não lembrava dela em Lado a Lado onde ela fez a Célia tá depois em 2013 ela fez Malhação 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 Desculpa Malhação Casa Cheia Vera depois ela fez Eita Eita Mundo Bom também não me lembro dela em Eita Mundo Bom Nádia né ela fez a Nádia depois ela fez no T-O-C-S né D Dala Dália né E aqui em 2018 ela fez o sétimo guardião que ela fez a a Judite tá bom e esses foram os trabalhos da nossa querida atriz Isabela Garcia né e agora eu vou voltar aqui pra encerrar com vocês já já viu gente e esse aí foi o quadro né atores em carreira hoje com Isabela Garcia destacando atriz Isabela Garcia começou desde pequenininha aos 4 anos de idade né como eu já falei pra vocês aqui Isabela também é irmã da atriz Rosana Garcia né e que todos conhecem como analisinho do sítio Capó Amarelo e o Ricardo Garcia né que pouca gente conhece né mas enfim e era filha também do ator e radialista Gilberto Garcia tá bom então esse foi o atores em carreira eu espero que você tenha gostado se você gostou compartilhe em suas redes sociais acione o sininho pra não deixar de receber meus vídeos tá bom e quarta-feira live com vocês tá bom estarei aqui com vocês fazendo uma live falando sobre coisas do canal beleza então é isso aí então ó beijo carinhoso no coração de cada um de vocês uma boa semana pra todos e partiu tchau